A gente deixou a desejar algumas partidas e hoje a gente está naquela situação de resultados. Poderia estar dependendo só da gente, mas a gente sabia que era um clássico, era uma equipe que estava buscando também três pontos. E a gente hoje está em segunda colocação, mas vamos ver os outros resultados. Futebol acontece de tudo. A gente tinha que fazer a nossa parte, fizemos bem, ganhamos um clássico e graças a Deus deu certo. Agora é torcer, os resultados dão igual e a gente esperar aí, quem sabe o Caixara podia estar na primeira divisão.